A Polícia Militar Ambiental, ela conseguiu identificar dois homens que capturaram, que na verdade mataram, um jacaré do Papo Amarelo, viu? A APMA chegou até os autores, sabe por onde? Através das redes sociais. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Nesta semana nós noticiamos um pescador paulista que cometeu um crime ambiental por pesca predatória no Rio Verde. E a Polícia Militar Ambiental identificou o cidadão por meio das postagens em redes sociais. Ontem, novamente, um caso bastante semelhante, só que dessa vez envolvendo um animal silvestre, um jacaré da Papa Amarela. E é sobre este caso que eu converso agora com o comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos, o Tenente Rocha. Foi através também das redes sociais que chegaram até esses dois infratores? Sim, chegou uma denúncia para a gente de que três indivíduos estariam na posse de um jacaré do Papo Amarelo. E passaram também para a gente o possível endereço. A gente foi até o local e constatou dois dos três indivíduos desta foto. Então, o senhor vê aí que como as redes sociais ajudam bastante a gente fazer o nosso trabalho, porque mesmo quando a gente não pega em flagrante, a pessoa fazendo a pesca predatória, ou a caça, ou a utilização de qualquer tipo de animal silvestre ou subproduto, a gente consegue mesmo assim autuar ele e multá-lo. Agora, como que esses indivíduos conseguiram capturar esse jacaré? Segundo o autuado, ele havia atropelado esse jacaré na MS-320. Em virtude disso, ele pegou o jacaré e levou para a residência dele para fazer o aproveitamento da carne do animal. Só que essa conduta também não é prevista, não é autorizada legalmente. A Polícia Militar Ambiental conseguiu encontrar ali os vestígios desse jacaré? Não encontramos os vestígios, mas a foto ali tinha a materialidade da infração administrativa e do crime. Eles foram autuados, cada indivíduo, dos três a gente conseguiu localizar dois, em cinco mil para cada um. Eles também irão responder também pelo CRIB Ambiental 9605, que prevê justamente isso aí, a utilização do produto e subproduto desse animal é crime. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa lei. É crime, mesmo que a gente não tivesse localizado ali o jacaré, mas tivesse encontrado ali a carne e o indício de ser a carne de um jacaré, que é um animal ameaçado, está na lista dos animais ameaçados de extinção. Então essa autuação tem uma agravante, de vez de ser 500 reais, é cinco mil. Inclusive, recentemente a gente também autuou um indivíduo lá em Água Clara, por estar com três papagaios, que é outro animal, papagaios verdadeiros, que é outro animal que está na lista de animais de extinção. E quando a gente localiza, por exemplo, o vestígio ali, a carne, a gente pode autuar em cima dos quilos da carne de jacaré. Então, se a gente não tivesse encontrado ali o animal, a gente poderia ter pesado essa carne, sei lá, 10 quilos de carne de jacaré, e autuado em cinco mil reais para cada quilo daquela carne. Para a gente encerrar a nossa entrevista, como que o cidadão, no caso desse que ele atropelou na MS-320, a gente sabe que as rodovias aqui do nosso estado é cercada por regiões de cerrado e animais sempre estão fazendo a travessia. Como é que ele deve conduzir diante de um fato desse, de um atropelamento? O certo é entrar em contato com os órgãos ambientais aqui locais, né? Um deles é a Secretaria de Meio Ambiente, que é do município, e o outro é a Polícia Militar Ambiental. Muitas vezes, após um atropelamento, o animal, ele não... não morre ele na hora, tem como prestar um socorro, liga para a Polícia Militar Ambiental, a gente vai até o local, captura esse animal, se ele estiver com vida ainda, e conduz ele para o centro de reabilitação de animais lá em Campo Grande. eigentlich. ...